Bom dia, meus amores. Gente, hoje eu saí. Viemos fazer uma caminhadinha aqui embaixo, embora que eu nunca vi ninguém fazer caminhada de chinelo. Tu aí fez caminhada de chinelo. Eu não, eu já botei o tênis no pé. Já andei um bom pedaço. Andei lá da frente. Agora nós vamos prosseguir. Vim mostrar a vocês, sabe o que? O terreno. O terreno que a moça falou que a gente podia fazer plantio. É esse terreno aqui, do lado desse negócio aqui. Esse terreno aqui que tá vendendo. Ó, aqui do lado. Tá vendo? É aqui. Aqui tem até pedra, ó. Maravilha isso aqui. Eu vou ver. Eu vou pegar bem o telefone aqui. Ó, do lado desse aqui. Esse lá tá à venda. Aquele lá tá à venda. Esse aqui é a placa aí. É aqui do lado. É esse aqui do lado. Que a mulher queria que nós plantasse. que eu não quis. Porque eu falei, ah, não vou plantar não. Falei, ah, uma hora que eu passar ali, eu vou mostrar no meus amor qual o terreno que é. Eu vou pegar, ó, o telefone desse aqui do lado, que já tá até cercado com cerca. Eu gostei desse terreno aqui, porque tem pedra lá, ó. Olha lá a pedra no final. Ele passa uma rua lá em cima, não passa? Esse terreno? Aquela rua que nós passamos lá em cima. Então nós vamos. Não diz que não tem, não. Mas, ó, parece que tem a córrego ali pelo meio. Isso aí deve ser bom pra plantar. Tem pé de bananeira já. Tem os dois pés de bananeira. Não sei se aquele último de lá é daqui. Mas tem a bananeira ali, ó. Tá vendo? É um terreno bom pra plantar caixa de banana. Se a pessoa pegar um terreno desse aqui, pode botar, sei lá, tem medo disso aí descer. Água aberta. Mas é um terreninho bom. É um terreninho que passa um córrego ali, um úmido. Dá pra plantar um monte de coisa. Se pegar uma máquina, pedir pra dar uma capinada aí, aqui dentro, ele não é grande, parece. Dá pra plantar mucá de coisa aí. Dá pra ver direito o que que tem aí. Agora eu tô meio aqui ressabiado com esse terreno, que ele tem um muro lá no final. Tô com medo de... não dá pra entrar, não. Tem um muro lá no final, ó. Então, aí, será que aqui tinha casa também? Aqui tinha. Ih, tinha casa aqui? Aqui tinha a casa. Ih, porra. Olha ali, aquilo lá é um muro. O de atrás daquela bananeira lá é um muro? É. Hum. Então a gente falou que tinha uma casa aí. Foi na época da enchente que a enchente, lambeu. Isso tudo aí. A placa tá ali. E o nome do homem, tudo pra ligar. Eu acho que eles deviam... A gente é... É... suspeito de avaliar e nem deve avaliar as coisas que não é nossa, que é dos outros. Mas eu acho que pra eles venderem esse terreno rapidinho, eles podiam vender esses terreninhos pelo menos por 5 mil, né, Toy? O Toy não tava rindo ali, mas... Esse terreno aí, ó. Esse terreno aí, um monte de terreno aí, já teve casa, já teve tudo, sumiu tudo com a da enchente. Desceu a água aí e agora o pessoal, a chuva passou, o pessoal tá querendo preço lá em cima, porque aqui realmente é um lugar bom. É um lugar bom, bom entre as, porque depois que teve enchente, a pessoa já fica com medo. Então eles desvalorizam um pouco, mas as pessoas continuam vendendo caro demais. Pra plantar serve, pra você fazer casa pra morar, não aconselho. Aqui no caso, pra mim, só servia mesmo pra fazer plantação, plantar milho, plantar abóbora, fazer alguma coisa. No caso de cada coisa aí, fazer tipo um mini sítio. Pra passar final de semana, assim, e tial. E tial dormir aí, não. Pra ser surpreendido. Ah-ah. Mas dá pra plantar, porque é um lugar úmido. Onde tem pedra, assim, ó. Costuma ser um lugar que parece que tem uma vala ali, pede passar até córrego aí dentro. Não vou ver, eu vou ligar. Eu tô com o telefone aqui. E assim que eu chegar em casa, eu vou ligar e vou dar notícia pra vocês. Quanta pessoa tá querendo nesse terreno, ó. É dessa cerca aqui. Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, ó. Ó, dá bastante passo pra cá, ó. Ó, andando pra cá. Aqui, ó. Até aqui, ó. E o terreno, a aparência dele é boa. Aqui tem uma porteira, que deve ter sítio aí pra cima. Aqui, ó. Olha. Ah, tinha casa mesmo. Tinha casa. Aí. Tão vendo? Eu vou telefonar e vou ligar pra saber o preço, o valor e vou falar com vocês. Realmente tinha casa. Ih, não sei não. Tonho, isso aqui não deve... Deve tá cheio de concreto aí pelo chão pra plantar, cara. Hum, eu tô achando que a gente tem que comprar. Ué, mas só que isso aqui deve tá cheio de concreto ali, tá cheio de concreto ali, ó. Concreto lá. Realmente tinha casa. Dá pra plantar algumas coisas. E ter criação e tudo dá. Aqui do lado, o pessoal costuma criar cavalo. O pessoal tem cavalo aí pra cima. E cerca aqui pro cavalo não vim pra rua. Realmente, olha aí, ó. Concreto com viga aqui tudo, ó. Pedaço de viga. Olha aqui, ó. Pedaço de viga. Com certeza isso aí tinha casa assim aí, ó. Viga de ferro. Negócio de condição, mas mesmo assim eu vou saber o preço. O terreninho é bom. Tem que saber a metragem dele. Se ele vai até o final daquela cerca ou se ele ainda sobe aí pra cima. Subiu aí pra cima, mas lá pra trás eu vi bananeira também. Quer dizer, já tem pé de banana. Tá, vou chegar em casa, vou ligar e vou falar com vocês. Acabei de chegar dentro de casa, gente. Tonho já ligou, 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 ligou e ninguém atende. Não sei se é porque hoje, né, dia que a pessoa tá descansando, sei lá. Não pegou, não atendeu, não. Mas eu vou tentar ligar mais, ver se eu vou falar com vocês. É, agora eu quero mostrar pra vocês, enquanto a gente tava lá, né, caminhando, passou um amigo do Tony. Aí nós aproveitamos, deu carona no Tony. Ele achou um puf de gente rio na rua. Deve ter que consertar alguma coisa de outra gente, eu amei. Vou mostrar pra vocês, mas já botei pra lavar, porque eu sou assim. Vou dar a primeira lavada, a segunda, vou desenfetar bem. Vou levar vocês lá fora agora pra ver. Vou aproveitar e vou bater umas roupas que tá no tanquinho. Tony, vê se tem alguma roupa aí dentro já pra passar água. O que eu passo que daqui a pouco eu vou tomar um bom banho que eu tô suada da rua. Só que hoje eu vou botar uma esfregada no puf, né. Pedir o Tony pra eu botar cá atrás, vem cá ver. Vou mostrar a vocês o lado contrário, já tô lavando ele. O sol não tá quente hoje, mas ele vai levar uns dias pra secar. Mas vai secar, vai ficar ótimo. Vou mostrar pra vocês agora. Veio que lindo. É puf de gente rico. Claro que deve ter que fazer algum reparo por dentro. Vai ter que ser feito uma cirurgia nele. Por dentro, por um lado dele. É, deixa eu ver. Não sei se é aqui não. Por aí. Não sei se é aqui. Eu não sei. Só depois que ele secar que eu vou mostrar direitinho pra vocês. Tem um lado dele. Deixa eu ver. Aqui precisa acertar uma madeira. É só abrir e fazer uma cirurgia. Abrir pelos fundos. Abrir ele lá pelos fundos. Pra poder fazer o reparo na madeira. Que quebrou dentro e consertar a madeira. Mas olha que puf chique é esse. Isso aqui é coisa de rico. Eu já lavei. Tá? Vou enxaguar com água limpa. Mais ainda. Com sabão. Vou ver essas entanhas aqui dele. Vou abrir aqui pra lavar direitinho. Aqui essas juntinhas. Tá vendo? Não tem nem rasgado. Olha só. Nem rasgado tá. Então eu vou. Essa lavagem ali. Ele escorrendo. Ele tá escorrendo ali. Tá vendo? Depois que ele secar mais ou menos. Vai ser feita a cirurgia nele. Abrir ele por dentro. Pra ver onde que ele quebrou. Alguma madeira que cedeu ali dentro. Pra colar no lugar. E pronto. Puff. O tecido nenhum tá rasgado. Vocês acreditam? Aqui deve ter que consertar alguma coisa. Né? Nós vamos abrir e vamos ver. Só depois que secar, tá? Que vai ser aberto. Ele tá tão perfeito, ó. Que até o forro dele embaixo tá completo. Olha aí. De tão perfeitinho que ele tá. Não tem um rasgado. Com certeza alguém ficou pulando nisso aí. Quebrou a madeira por dentro. Mas isso aí é muito fácil de abrir e consertar por dentro a madeira quebrada. E vai dar um enfeite aí na nossa casa. Uma cara de rica essa casa. Que esse puff super diferente. É um puff diferente, né? Bem diferente que eu achei. Peraí que eu vou fazer um reparo. Depois sabe o que eu vou fazer? Quando eu enxaguar bem. Que estiver saindo água limpíssima dele. Que já foi todo ensaboado. Aqui é um tecido fácil. Saiu bastante sujeira. Tá? Porque às vezes a pessoa não sabia limpar. Não sabia lavar. Não sei. Só sei que saiu bastante sujeira aí. E se eu não me engano. Deve ter mais sujeira pra sair. Peraí que eu vou botar vocês verem aqui. Peraí. Depois que eu passei sabão em pó. Escova da vassoura, né? Eu vou passar agora sabe o que? Eu vou passar um sabonete. Vou passar um sabonete nele. Porque esse ponto, ele não vai ser só lavado assim não, tá? Ele dá depois de bem enxaguado. Lavou com sabonete. Desinjetando essas coisas. Agora. Vou lavar com sabonete. Vocês sabem que aqui a gente é mestre em reformar as coisas, né? A gente reforma mesmo. Tá vendo? Peraí. Não sei se tá saindo muita lavacinha já não. Tá saindo uma lavacinha que solta mais não. Não sei se tá saindo, não. Não tá saindo muito. Sai na água suja mais não. Graças a Deus. Uma espuma boa. Espuma tá boa, tá? Não vou enganar vocês não. A parte mais suja é essa parte marrom aí. É a parte que tava, né? Emprega e nada. Agora, eu vou jogar mais um balde de água limpa aí. Vou jogar a última baldada com amaciante de roupa. Pra ele ficar cheiroso. Pra ele ficar cheiroso. Pra ele ficar bem, bem cheirosinho. Trouxe ele, porque eu tenho certeza que ele dá pra consertar. Por isso que eu trouxe. Eu preferia aceitar porque a hora que eu vi o pré, dá pra aproveitar. É melhor levar. É melhor aceitar, né? O meu inglês não é um troço pesado. É melhor. Olha aí. Tchau, tchau. Pronto. Agora vai a água com amaciante. Eu não coloquei muita água não, tá? Que é pra poder o amaciante, ele ficar bem cheiroso. Vou colocar, ó. Na água. Coloquei um tantinho até mais, tá? O que eu costumo colocar em roupa, sacudir. Já tá com amaciante. Agora eu vou jogar essa água com amaciante nele. Vai ficar bem cheiroso o tempo. Vai ficar bem cheiroso. Pronto. Acabou. Pronto. Acabou. Por hoje, nesse pulso é só. Agora, gente, vocês vão aguardar mesmo. É, depois que ele secar, a gente fazendo a cirurgia nele, que é abrir ele por dentro, por baixo e consertar toda a parte de madeira. Que é a parte da faxina, até porque tinha que fazer a faxina pra gente cuidar dele, consertar ele. Tinha que faxinar pra tirar a sujeira dele, pra depois consertar, né? Então, ele tá limpo. Agora é só aguardar aí a reforma dele, porque a base tá aí. É só a gente seguir, né? O que ele já é pronto mesmo ali. Tem madeira boa aqui em casa, é só botar. Lá em cima tem daquelas madeiras boas. E pronto. E dá a reforma. Tem ripa boa. De madeira boa. A gente vai fortalecer ele todo por dentro. E vai ficar um puff lindo pra nossa casa, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E o homem do terreno não tá atendendo de jeito nenhum. Então, eu vou ter que deixar pra próxima vez de ligar pra ele, pra falar pra vocês como é que ficou o negócio do terreno lá, o valor daquele lote, tá? Tive que voltar aqui pra mostrar pra vocês. Botei roupa nossa na corda e o Tonho arrumou um lugar, gente. Olha o que o Tonho fez. Botou uma corda lá em cima, ó. Pendurou aí. O puff vai ficar de pendurado aí. Tem que ficar de pendurado aí, sabe por quê? Se não, o cachorro encosta, os gatos vão trepar em cima, vão arranhar. Então, vai ficar secando aí. Aí pode ficar à vontade aí. O tempo que ele secar, ele pode ficar escorrendo aí. Porque demora. Se der sol quente, ele seca rapidinho. Diz o Tonho que não arrebenta essa corda, não. A corda não arrebenta, não, Tonho? Diz o Tonho que não. Vou ficar bem longe. Eu fico medo de cair em cima do vitamina ou cair em cima dos gatos. Mas ele não arrebenta, não. Tonho, parece que já até puxou o carro com essa corda aí. Foi com aquela outra lá. Mas aí, ó. Pendurou. Tinha que mostrar. Falei, ah, não. Acabei o vídeo, mas vou voltar lá. Pra mostrar o pessoal, o puff escorrendo aí. Tá? Tchau, então, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri